Bom dia! Hoje o programa está recheado de várias atrações. Uma delas é a receita de bombom de castanha do Pará. É uma receita deliciosa, você não pode deixar de ver. Mas agora vamos para o comercial. Bom, voltamos. Agora vamos dar uma palinha com a nossa repórter que está na escola entrevistando as pessoas. Sobre comidas típicas do Brasil. É com você, Amanda. Obrigada, Guilherme. Estamos aqui com a professora Irmã Lí, da Escola Raião Novo de Bom Dia Azul. E vamos falar e conversar comidas típicas. Ivone, qual o seu prato é o futuro? Quanto mais, claro. Vamos usar o seu melhor prato? Com certeza. Quais? Um moqueca do peixe. Um peixe ao corpo, que é uma delícia. Obrigada, Ivone. Continuamos aqui na escola Irmã Lí, da Escola Raião Novo de Bom Dia Azul e agora com a professora Rosimélia. Bom, Rosimélia, gostaria de saber quais comidas típicas você conhece? Comidas, costões, bolos de cubá, galinha, cabideira e arrumadinho. Qual o que você prefere? Eu gosto de bolos de cubá e gosto bastante do arrumadinho. A gente só tem uma caminha cabideira também. Você está fazendo uma delas? O arrumadinho e o bolos de cubá. Obrigada, Rosimélia. Vê que você tem uma paladar deliciosa. Ainda aqui na Escola Raião Novo de Bom Dia Azul, com a professora Tassiana. Vamos saber um pouco dos gostos dela. Tassiana, você conhece algumas comidas típicas? Algumas. Quais? Arroz doce, arroz doce, entre outros. Você sabe fazer alguma delas? Não, sabe fazer, não sei. Agora, qual é a sua prática que tem mais? Vamos usar. Obrigada, professora. Vi que essas pessoas que eu entrevistei conhecem bem as comidas típicas do Brasil. Mas é com você aí. Viu, Amanda? Essas pessoas que estão aí têm um paladar super delicioso, hein? Obrigada, Amanda. Agora vamos para a parte melhor do dia. O que vocês mais esperavam? A receita. Agredientes são 30 castanhas do Pará, 1 lata de leite condensado, 4 colheres de sopa rasa de chocolate, 1 colher e meia de manteiga, 1 colher e meia de manteiga, 1 colher de confeiteiro. Agora vamos para o modo de preparo. Tirar a pele da castanha e levar-as ao forno em uma assadeira para torrar-as um pouco de resgate. Em uma panela, misturar o leite condensado, a manteiga e o chocolate. Levar ao forno branco, mexendo sempre para não embolar, até que se desprenda da panela. A massa é de brigadeiro, em ponto mais apurado. Retirar do forno, deixar esfriar até que possa manusear a massa. Envolver as castanhas nessa massa e passar em uma supa de compoteiro. depois de completamente finos, enrolados, em papel laminado e serafone. Aí vocês podem aproveitar e comer bastante. Essa receita é mesmo muito deliciosa. Você aí de casa deve estar imaginando como está gostoso, hein? O programa de hoje foi isso, pessoal. Uma deliciosa aventura. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.